E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo acompanha uma série de denúncias contra uma maternidade pública de Bauru no interior do estado. Uma delas é que os partos estão sendo feitos sem um médico auxiliar. A prática traz risco à vida das mães e também dos bebês. A denúncia contra uma importante maternidade no interior de São Paulo, essa funcionária afirma que cirurgias são realizadas sem a presença de um médico auxiliar. Tem técnico de enfermagem auxiliando o médico que entrou na sala para fazer o auxílio junto ao médico, que é uma prática muito legal. Adriana dos Santos passou por uma cesárea há três meses e confirma o procedimento. Só tinha a técnica de enfermagem, a médica e o anestesista. Eu fiquei com medo, né, porque se acontece alguma coisa com a médica, como que eu ia ficar? No final de abril, Silvânia da Costa, de 36 anos, morreu durante o parto no mesmo hospital. Na época, o marido de Silvânia contou como recebeu a notícia do médico. Ele chegou e falou que estava tudo bem com a neném e falou que teve uma complicação no parto da minha mulher. Segundo a funcionária da maternidade que faz a denúncia, a vítima não teve tratamento adequado. Em nenhum momento tinha um médico auxiliar. A presença de um médico auxiliar é obrigatória para deixar as cirurgias mais seguras. Isso porque os profissionais têm funções diferentes na hora de um parto, por exemplo. De acordo com os especialistas, é arriscado atribuir a responsabilidade de um médico a um técnico de enfermagem. O que compromete isso? Compromete não a eventualidade da cirurgia ser interrompida porque o médico não consegue mais, ali por algum motivo, dar conta. Você não tem ali um profissional capacitado para continuar aquela cirurgia. Esse é o grande risco. Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem veda a qualquer profissional da categoria atuar na função de auxiliar de cirurgia. E de acordo com o Conselho Federal de Medicina, deve ser observada a qualificação de um auxiliar médico visando o eventual impedimento do titular durante o ato cirúrgico. Apesar do risco e das punições que um hospital pode sofrer, o diretor do Conselho Regional de Medicina de São Paulo explica que a situação é comum no Brasil. Você tem hoje um sistema de saúde público que remunera muito mal. Agora imagine, se para o cirurgião hoje está difícil encontrar pessoas que aceitem operar pelo SUS, imagina o auxiliar que recebe 30% do que o cirurgião recebe. Então você não vai ter. A FAMESP, fundação que administra a maternidade, informou que as equipes médicas trabalham com autonomia para decidir quem e quantos profissionais vão participar da cirurgia dependendo da complexidade. Sobre o caso de Silvânia da Costa, que morreu durante o parto, a Fundação contesta a denúncia e afirma que no início havia dois médicos obstetras e um médico anestesista e que com o agravamento do caso, mais dois médicos entraram na sala. O cirurgião responsável pelo procedimento não respondeu aos nossos contatos.